O Evaristo, ele... Assim, eu gostava dele, mas ele não gostava muito de mim, não. O Evaristo? Não, não gostava que eu digo assim. Porque ele gostava muito de contar piada. Eu não ria, ele ficava puto. Porque ele gostava que todo mundo tinha que rir da piada dele. Aí, você tá rindo por quê? E nessa época... Não, Evaristo era foda, Evaristo era foda. Nessa época, eu morava no Leblon. Aí ele fala assim... Não fode, porra. Salário atrasado. Porra, se chegar aqui de ônibus, eu brigo lá pra pagar. Chega todo mundo de carrão, aí moleque mora no Leblon. Quer salário. Quer salário em dia ainda. Ele era foda. Ele era foda. Ele falou assim... Pelé é o caralho, porra. O único que meteu cinco gols num jogo de seleção fui eu, porra. É ídolo de Real Madrid e Barcelona, dos dois. Porra, aí tudo... Vai tomando que eu vou pesquisar essa porra. O final da puta foi mesmo. O final da puta foi mesmo. Eu...